E aí rapaziada, felizmente eu tinha bem pouquinhas ferramentas, mas eu tinha, sempre gostei de o possível que eu pudesse fazer eu mesmo ir fazendo Comprei umas coisas bem simples, bem marcas, bem fraquinhas mesmo, só por enquanto né Então eu comprei alguns discos de corte de ferro, pra mim dar uma lixada, uma limpada naquele chassi Comprei uma maletinha bem simples, só pra pôr, pra não ficar tudo solto, isso aqui é bem baratinho É igual que eu já tinha no amarelo lá, e depois em 320 isso aqui bem, tudo do mais baratinho sabe Pra soltar alguns parafusos aí, umas chavinhas da mais baratinha também Comprei um joguinho dessa aqui também Pra mim soltando meus parafusos, mexendo nas minhas coisas, sempre gostei de fazer isso Todas essas coisinhas eu tinha, perdi tudo no outro caminhão Aí graças a Deus fui ali, comprei algumas coisinhas pra mim começar a mexer, pra o que tiver que fazer Eu ir fazendo, o que eu puder aprender eu ir aprendendo, um alicatinho eu já comprei ali, comprei uma trena Um joguinho de chave desse aqui também E vamos voltar a mexer aí no que nós gosta Trabalhar com caminhão, as oportunidades que tiver de mexer alguma coisa a gente vai mexendo Porque nossa vida é assim, a gente faz o que a gente gosta Não tem condições de estar pagando pra fazer tudo Comprei uma chave de grifo também bem Cheguei lá e falei pra mulher, vê tudo do mais barato Porém não é a mesma qualidade, mas dá pra ir usando aí Positivo E aí eu vou estar gravando pra vocês aí Tudo que eu for fazendo no caminhão aí E as mudanças que vai ter aí daqui pra frente Os detalhinhos que eu vou fazer no caminhão Pra se Deus quiser logo logo começar a trabalhar Tudo bom Aí eu vou estar vendo pra mexer rapaziada Tirar isso aqui ó, mangueirinha Esses negócios de rodoar, vou tirar tudo aí Tem umas par de coisinhas pra fazer Ver se eu vou tirando isso aqui Esse suporte a alhada Limpar tudo isso aqui, eu quero mudar esse Esse step Bastantinha coisa pra fazer aí, pô xiu Aqui, arranquei lá, faltou esse aqui ó E esse que tem que ser a chave 19, não consegui pegar ela Arranquei tudo Arranquei capurra aqui e tudo Olha como é que tá Bora Arrancando é tudo Olha o buraquinho que tem aqui ó É dois dedos e um trincado aqui ó Aqui Queria dar um grauzinho aqui também Acabamento Beleza rapaziada Vamos quitar o carro aí Desmontando umas par de coisa que tava meia solta Tem que dar uma geral aí ó Agora vou levar ali no meu parceiro Selinho do Lava Car Speed Dar um grauzinho aí no chassis Dar um grauzinho tudo aqui pra Poder jogar uma tinta Vou ver se eu passo uma tinta naquelas partes também Branca Arranquei tudo o suporte a alhada que tinha aqui de ferro Agora o próximo passo é mudar o step O step eu vou pular pra frente também Eu tirei aqui ó Tinha aqueles ferros Aqui Esse daqui eu não consegui tirar ontem Vou tirar esse aqui da bomba Falta um Um parafuso Que era da bomba de combustível Tirar esses dois parafusos aí Se Deus quiser começar o projetinho Arrancamos tudo fora aí pra dar um Um grauzinho A gabine não tá bonita Aí já começamos a tirar aqui o adesivo da NTT Dar uma polidinha Tirar esses adesivos Essas coisas tudo aqui ó Dar um grauzinho Comprar a capa do retrovisor Vou cortar esses ferros aqui da frente também Tem bastante coisa pra fazer O projeto tá apenas começando aí Se Deus quiser logo logo Nós tá na rodagem Na atividade aí de novo Bora ali no Lava Car Speed ali Vamos ao grauzinho Se Deus quiser dá tudo certo aí Vamos que vamos Tudo de boa Aí galera Estamos aqui no Lava Car Speed Vamos dar um grauzinho aqui Já vou olhar que a mangueirinha do freio motor Derreteu Já comprei o chapéuzinho que roubaram Foi junto com o outro caminhão Lá no 68 Lá no 68 Eu tenho esse chapéuzinho aqui hein Pra não tomar sol Fala baixo Cidadão E agora vamos começar os processos aqui da lavagem Tentar emendar a mangueira aqui do freio motor Que ela pega aqui na Ela pega bem na curva do escapamento aqui E o 250 sem freio motor Não tem graça né ué Você tá doido Tem que botar o freio motorzinho Pra fazer barulho Cadê a mangueira hein João ele quer uma faca O Bel João não quer ser gravado Um para-choquinho feio Que só a bexiga Mas tem que trocar esse para-choque Feio demais Tentar emendar a mangueira Tchau, tchau. Tchau. Tchau, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.